Oi? Pensei por aqui? Às vezes não. Mais um da série Causos Veterinários. E hoje, um causo muito bacana, informativo, pra te divertir, pra te informar. É porque é isso que informativo quer dizer, né? Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. Estava eu, mais um dia, cotidiano, de trabalho, de atendimentos no Hospital Veterinário da Universidade, quando o residente R1, Gabriel, sei lá, Gabriel, permitiu que eu falasse isso, né, Gabriel? Aí, ó, aqui, ó. Chega o Gabriel, lá, que é nosso R1, já falei, no consultório. Doutor, preciso de ajuda, porque o cachorro tá com um aumento de volume, assim, na face, e eu não sei bem como é que é, o que tá rolando, se você puder avaliar e nos ajudar. E eu falei, tudo bem, eu vou. Chegando lá, gente, era um cachorrinho da raça Pug. É, essa raça aqui, ele era da cor preta, né, um Pug pretinho, fofinho, gordinho, bonitinho e muito alegre. Mas, realmente, o Gabriel tava certo, tava com aumento de volume, um edema muito grande da face. Eu lembro que até o olhinho dele tava meio fechado, um aumento de volume que vinha, assim, da bochecha, até o início do pescoço. E, avaliando, né, aquele paciente, eu logo senti um odor diferente. Aquela região, gente, que tava cheio de alguma coisa que a gente não sabia o que era até então, tava com um cheiro muito forte, um cheiro necrótico, ou seja, né, pra deixar aí, de uma forma pra você entender, um cheiro de carne podre. A tutora não sabe bem o que tinha acontecido, mas ela acreditava que tinha dado uma bicheira antes, ela tratou a bicheira da forma que um outro veterinário tinha recomendado, mas que não tinha tirado os bichos dali. Então, houve a cicatrização, mas, provavelmente, né, a nossa suspeita principal é que ficaram aí algumas formas lavais lá dentro. E o organismo do cachorrinho, ele foi se rebelando. O organismo, as células inflamatórias, elas foram tentando combater e expulsar aquelas formas lavais que ficaram dentro da pele. E aí, então, foi produzido uma grande quantidade de líquido pra tentar eliminar aquelas formas lavais. Observando aquilo, logo, eu vi, cheguei à conclusão que eu teria que drenar o que quer que tivesse ali dentro. A primeira coisa que eu fiz, então, foi um pequeno furo, ali com uma agulha, pra ver, né, se vinha algum conteúdo. Assim que eu fiz um furinho no local, né, o paciente não sentiu dor na hora que eu furei, fiz um furinho e aí saiu o líquido. Ele era um líquido avermelhado, com cheiro bem, bem, bem forte. E, vendo aquilo, né, eu logo vi que tinha, então, uma contaminação importante, e que a gente precisaria drenar aquele líquido todo e lavar a região pra possibilitar uma cicatrização adequada. Então, nós pegamos ali uma lâmina de bisturi e fizemos uma incisão nesse local e começou a drenar, gente, uma grande quantidade de líquido. Foi aí que o Gabriel, que tava de frente pra paciente e eu atrás, fazendo a manipulação pra facilitar a saída daquele líquido necrótico, fedorento, foi aí que ele começou a apresentar aí uma sintomatologia meio diferente. Eu já vi que ele já virava a cara, já não sabia meio o que tava acontecendo. O menino foi ficando roxo, foi ficando verde, foi ficando amarelo, foi ficando pálido, e, de repente, ele soltou um barulho um pouco característico, acho que tá mais caracterizado como um grunhido. Assim, ó, falei, gente, tá acontecendo alguma coisa diferente. Logo depois veio o outro, nossa senhora, tá forte demais! E aí já foi só escorrendo a lágrima no olho do menino. E aquilo, ele foi virando o rosto, foi ficando pequeno consultório pra ele, virava o rosto pra um lado, não melhorava, virava o rosto pro outro, não melhorava. E quando eu tava drenando ali, manipulando, além de sair líquido, gente, começou a sair gás. Sim, porque tinha tanta bactéria ali dentro que a produção de gases fermentativos tava grande. Imagina, gente, o cheiro disso lá dentro. Oh, meu Deus, que fedor! Eu tava lá, tava sentindo também o cheiro. Talvez eu esteja um pouco mais acostumado do que o Gabriel. Mas ele, como R1, forte, firme, não abandonou a missão. E ficou lá daquele jeito. Nossa! Tá forte, cara! Tá forte! O cheiro tá muito forte! Como se já não desse pra perceber antes, né? Ah, obrigado, viu, Gabriel, pra você avisar que o cheiro tá forte. Se você não fala, rapaz, eu não tinha nem percebido. Ainda bem que você avisou. Porque eu tava aqui na dúvida. Gente, será que essa carlinha se achou forte? Ou será que é impressão minha? Agora que você falou, eu tô sabendo. Moral da história. Agora, conseguimos drenar, conseguimos lavar. O paciente tá muito melhor e tá cicatrizando já a ferida dele. Então, final feliz. Pelo menos pra mim, pro Gabriel, eu não sei. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho pra ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu! Tá.